Olá, boa tarde. Para você que acompanha a programação da RFTV, está na hora do Boletim de Notícias. Quem não compareceu às urnas para votar neste domingo, precisa justificar a ausência nas eleições municipais de 2024, pelo menos no primeiro turno. É possível justificar dentro de um prazo de 60 dias depois de cada turno, segundo a Justiça Eleitoral. A justificativa é obrigatória para eleitores entre 18 e 70 anos e pode ser feita de forma online ou presencial. Pela internet, os canais são o aplicativo e título disponível para sistemas Android e iOS nos celulares ou o sistema Justifica no site tse.jus.br. Lá no site, então, nesse endereço, é só escolher a opção Serviços Eleitorais e depois Justificativa Eleitoral. Junto à solicitação, é preciso anexar documentos que comprovem a impossibilidade do exercício do voto, como bilhete de passagem, cartão de embarque, atestado médico. E se não tiver acesso a essas ferramentas de justificativa online, outra opção é comparecer a qualquer cartório eleitoral para apresentar o requerimento presencialmente com esses mesmos documentos. Lembrando aqui que quem deixar de justificar resulta em aplicação de multa. E se a multa não for quitada, a pessoa não poderá obter a certidão da quitação eleitoral. Quem não votar nem justificará a ausência por três turnos consecutivos de eleições, lembrando que cada turno corresponde a uma eleição, então você também pode votar no segundo se não votou neste. Quem não votar nem justificará a ausência por três turnos pode ter o título eleitoral cancelado. Sem votar, justificar e quitar a multa, a pessoa fica impedida de ser nomeada em cargos públicos, por exemplo, obter passaporte ou carteira de identidade, ou ainda obter empréstimo em bancos públicos, entre uma série de outras consequências. Outras informações você acompanha ao longo da programação da RFTV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho